Isso aconteceu na noite dessa segunda-feira, foi ontem à noite lá em Camaragibe, na PE05. A vítima é um motoboy que fazia entregas para essa hamburgueria, estava na frente do estabelecimento comercial, né, já com aquele material para levar os pedidos, quando os dois suspeitos se aproximam, né, de camisa azul, e aí um deles anuncia o assalto. Já vai puxando o capacete, porque dá para ver nas imagens, tudo foi registrado por câmera de segurança, e aí um dos suspeitos puxa o capacete, já vai para a moto, pega a chave, o outro, André, sobe lá na moto, só que tem um detalhe, a moto não pega, a gente não sabe se tinha um segredo ali na moto, ou se realmente a moto, ela não pegou na hora. Os bandidos ficam tentando dar a partida e eles precisam empurrar a moto para que ela funcionasse, e aí sim, essa dupla de assaltantes, essa dupla consegue fugir ali do centro comercial de Camaragibe. Tudo aconteceu na noite desta segunda-feira, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança, dá para ver aí se a polícia conseguir essas imagens, é possível identificar esses dois suspeitos, porque a imagem é muito nítida, dá para ver o rosto dos dois, eles não se preocupavam muito em não mostrar o rosto. Eles pegam o capacete, até mostram que estão armados, né, um deles aí mostra a arma ali para o motoboy, um deles até empurra ele, ele é coagindo ali para entrar na hamburgueria, né, vai para trás, e um primeiro vai para a moto e o outro sobe atrás na garupa, só que o grande detalhe é que essa moto não pega, não funciona de jeito nenhum, e a dupla precisa empurrar, André, essa moto para que a motocicleta pegasse, e aí sim, eles conseguissem fugir pela P.E.05 lá em Camaragibe, né, o motoboy prestou aí um boletim de ocorrência, a polícia já está no encalço buscando aí esses dois suspeitos, não se tem informações se essa mesma dupla, André, teria cometido aí outros assaltos ali no centro comercial de Camaragibe, mas o que percebe é que eles não estavam ligando muito não, porque não escondem o rosto, né, realizaram esse assalto num momento de bastante movimento ali na área comercial de Camaragibe, na P.E.05, próximo ao centro da cidade, e acabaram levando a moto que o rapaz utilizava para ganhar seu pão de cada dia, para fazer o seu trabalho, fazendo entregas, né, nessa hamburgueria, eles passam, percebem que o cara está ali esperando o pedido, provavelmente, fazem a abordagem, tiram o capacete da vítima, empurram ela ali um pouco mais para trás, o primeiro sobe na moto, o segundo vem na garupa, e aí a moto simplesmente não pega. E o jeito, André, foi empurrar a motocicleta para ver se ela pegava, a imagem não mostra, né, eles andando mais para frente, mas, segundo testemunhas, eles empurraram certo, por certos metros ali para frente, e a moto, ela pegou e eles conseguem fugir. Por enquanto, essa dupla não foi localizada pela polícia civil, nem pela polícia militar, que atua lá em Camaragibe, mas com essas imagens, né, André, no Cidade Alerta, fica mais fácil agora a polícia tentar capturar, e até pessoas que possam reconhecer esses dois suspeitos, que atuaram nesse assalto lá em Camaragibe, o que chama a atenção, não é só a ousadia dos bandidos, que agiram ali no horário de muito movimento, não fizeram questão de esconder o rosto, mas também que a moto, André, não funcionou, e o jeito foi empurrar a motocicleta da vítima para ela funcionar e eles conseguirem fugir pela PE05 em Camaragibe, aqui no Grande Recife, André. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto